Beleza, pessoal? Eu vou falar um pouco sobre as possibilidades de ganho na área de reparação de vidro e como funciona a legislação para esse tipo de trabalho. A legislação brasileira diz que se o condutor estiver rodando com vidro danificado, o policial tem o direito de aplicar uma multa e recolher o documento. A multa é para punir o condutor por estar rodando com vidro em condições ruins, podendo provocar um acidente, porque isso atrapalha a visão e esse vidro, por estar fragilizado, se tomar uma outra pancada, ele vai se estilhaçar toda. E o documento é recolhido para que o proprietário possa ir efetuar o reparo. Então, existe uma grande demanda de trabalho aí na rua, visando a quantidade de carros que tem, muitos deles têm danos nos vidros. Você tem o olho de boi, o estrela, o combinado, a trinca e o reparo consegue resolver todos esses defeitos. E existe uma demanda muito grande de pessoas que não conhecem esse trabalho. Então, tem muito o que se explorar nessa área. Em tempos de crise, você que está pensando em ampliar um pouquinho a sua renda, acrescentar ao seu trabalho, o reparo de vidro é uma atividade simples, fácil e rápida. Com um treinamento de apenas oito horas, o professor consegue te ensinar todas as técnicas e conceitos para que você faça uma boa reparação de vidro. E com oito horas, você vai sair do curso, eu te dou 100% de garantia, que você vai sair do curso com a mesma capacidade e a mesma habilidade que o professor. Porque é um trabalho que não exige grandes habilidades. Até uma criança conseguiria fazer. Então, é um trabalho de baixo nível de dificuldades. Existem muitas oportunidades de ganho aí na rua. E os melhores lugares para se vender esse trabalho são onde existem grandes concentrações de carros. Por exemplo, locadoras de veículos trocam muitos vidros por não conhecer o reparo de vidro. Empresas de ônibus. Um vidro de ônibus chega a custar 3 mil reais. Então, é onde você consegue cobrar até um pouco mais pelo reparo. Eu tenho alunos que chegam a efetuar trabalhos para empresas de ônibus que cobram aí 600 reais, 800 reais para efetuar um reparo. Então, é um trabalho altamente lucrativo, com um custo muito baixo e é algo muito simples e fácil de se resolver. Basta ter uma boa resina, uma ferramenta apropriada e a técnica correta para efetuar. A margem de resolução desse problema chega a melhorar um defeito mais de 90%. Então, é um trabalho que impressiona muito o cliente, permite aí uma margem de lucro muito boa. Beleza, pessoal? Essa foi a dica de hoje aí, falando sobre reparo de vidro. Continue acompanhando os nossos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho